Cara, ao longo da história da humanidade, punições eram tão comuns e cada vez mais eram inventadas formas depravadas de castigar pessoas infratoras e submetidas às piores punições da época. Então, bora ver quais são essas punições do passado? Esse primeiro aqui é conhecido como burro espanhol, você já ouviu falar? Esse método é um dos exemplos mais extremos de tortura utilizado na Idade Média. Esse dispositivo consistia em um tabuleiro principal e no topo, galera, tinha uma cunha. E essa cunha era presa nessas duas figas transversais. Olha só que coisas dos planetas, existiam essas coisas. E a vítima era colocada no centro como se estivesse sentada num burro mesmo, por isso do nome, entendeu? E alguns pesos eram colocados nos pés da vítima pra causar muita dor mesmo. Cara, que doideia! E essa dor, galera, era tão intensa que também poderia ser ajustada de acordo com o peso, né, que ia colocando no pé da vítima. E detalhe, a pessoa era colocada pelada. Os historiadores relatam que em algumas ocasiões, devido ao peso colocado nos pés da vítima, as vítimas eram partidas no meio, cara. E claro que isso resultava em uma morte agoniante e muito lenta. Esse método, galera, era utilizado principalmente em casos de traição, blasfêmia e heresia. E esse método normalmente era utilizado em público, pras pessoas verem e talvez não cometer esse tipo de coisa. Porque a intenção era essa mesmo, assustar as pessoas e impedir que elas cometessem tais coisas cruéis do passado. Esse burro espanhol, galera, foi utilizado em várias partes do mundo, incluindo a Europa e a América Latina. Acredita-se que o burro espanhol foi inventado na Espanha durante a Inquisição Espanhola. E essa prática brutal, galera, ela foi proibida em vários países a partir do século XVIII. À medida que o governo foi buscando práticas mais humanas e justas. A tortura d'água. Que coisa, o que é isso das torturas d'água? Esse daqui, a vítima ficava imobilizada de barriga pra cima. E com um funil, o cara pegava, colocava na boca da vítima e começava a derramar litros e litros de água na boca da vítima. E a vítima, sem reação, automaticamente ia engolindo essa água, cara. Que doideira! E se a vítima não morresse sufocada com esse monte de água, o torturador e os seus ajudantes pulavam em cima da vítima. Olha só! E quando eles pulavam em cima da vítima, a água saía com tudo, né? Imagina, apertando a barriga e saía com tudo e a pessoa, automaticamente, já começava a se afogar, cara. Olha que loucura! E esse ritual era repetido até que os vasos sanguíneos estourassem com a saída da água. Olha só que coisa! As pessoas da Idade Média eram muitas doidas. O berço de Judas, cara. A vítima ficava também sem roupa, despida, pelada, em cima de uma espécie de pirâmide, ponte aguda. Imagina, a pessoa ali é parecida com um burro espanhol, só que nesse caso era uma pirâmide. E ali a vítima ficava, durante dias, sentada naquela ponta, cara. Que loucura, mano! E a intenção desse efeito era mesmo empalar a pessoa lentamente. E também, em alguns casos, era colocado pesos nos pés também. Muito parecido com o burro espanhol. E claro, fora a humilhação. Imagina uma pessoa pelada, sentada nessa ponta. E detalhe, esse berço de Judas, como era chamada, dificilmente era higienizado. E a vítima, além de estar passando por humilhação, muita dor, ainda corria o risco e também pegava doenças. Porque não era higienizado essa ponta, cara. Imagina, uma pessoa ficou rasgada ali e a próxima vítima era colocada daquele jeito ali, sem limpar, sem nada. Claro, pra quê, né? O próximo é o Balcão da Tortura. Consistia em uma mesa de madeira com algumas cordas fixadas na mesa. Esse Balcão da Tortura, galera, ele chegou a ser considerado o método de tortura mais doloroso na Idade Média. Essas cordas nessa mesa se prendiam aos pés e mão da vítima. E com essas cordas presas nos pés das vítimas, o torturador pegava uma espécie de manivela e começava a rodar essa manivela. E aos poucos iam puxando a vítima. Bastava o torturador girar essa maçaneta pros membros da vítima começarem a se esticar. E claro, sentindo muita dor. Às vezes, alguns braços ou pernas chegavam a ser arrancados fora de tanta pressão que causava nos membros da vítima. Que doideira, né? Que coisa! E no finalzinho da Idade Média, essa mesa ganhou uma variante. Ou seja, ela foi atualizada. Colocaram algumas espécies de espinho, como se não bastasse a dor que a vítima sentia. A pessoa sentia um pouco mais de dor. Olha que coisa! E esses espinhos de ferro começavam a penetrar nas costas da vítima. Que doideira que era em Idade Média! Esse daqui também é muito bizarro. O estripador de seios. Galera, esse terrível aparato, eles acostumavam a usar pra punir mulheres que eram pegas em traição, bruxaria e aborto também. E adultério. Essas garras de ferro, eles colocavam elas em brasa, num fogo, pra esquentar. Pra tortura ficar um pouco mais, digamos, dolorido. E esse aparelho era utilizado então para arrancar os seios das mulheres. Cara, que loucura, mano! E por último, galera, e não menos assustador, a roda da tortura. Essa prática da Idade Média era conhecida por matar as suas vítimas lentamente. Os membros da vítima eram presos numa rota de madeira. Os torturadores pegavam uma espécie de martelo de ferro e começavam a quebrar as pernas e os braços da vítima. Que doideira, cara! Existiu isso na Idade Média. E depois que eles faziam isso nas vítimas, eles eram colocados em praça pública, com as pernas e braços quebrados, amarrados, numa roda. E ali, nas praças, para que os animais se alimentassem das pessoas que estavam amarradas ali. É muita loucura! Sim, essas foram as piores punições do passado, há muitos anos atrás. Não existia direitos humanos? Cara, isso é doideira, mas existiu. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, pra você saber um pouco mais do que aconteceu no passado. Claro, coisas cruéis aconteceram. Deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis, porque cuidado com a Idade Média, tá bom?